Como é que era? Dá o endereço aqui, você já sabe o endereço aqui. É QS14. Aqui é o Fundo 2, né? QS14. E o nome da loja? Marconabá. 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 Tá jogando, é? Jonas e André. Jonas e André, do torneio. Ao vivo. A todo o Brasil. O canal Sinuquia do Recanto. Petrônio. Me ajuda aqui. Ah tá, me ajuda aqui. Alô Raimundo. Petrônio. Este é o canal Sinuquia do Recanto. Direto para todo o Brasil. Reais para o 2. Opa. Segunda partida. Essa é a segunda partida. É o Bolinho. É o Robinho. É o canal Sinuquia do Recanto. Ao vivo. Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar... Cadê a reta lá? Fica aqui da frente. Olha aí. Você vai segurar. Vamos lá. Ninguém sabe o que não está cansado. Legal, bacana. Muito bom. Estamos trazendo para você os campeonatos do jogo. O jogo que nós faz aqui. A partir de agora. Você vai curtir conosco o legal jogo da Sinuca. diretamente do Caúbe. Você curte legal. Você vai curtir legal os melhores profissionais conosco. Vamos ver a primeira. Faltando mais uma bola de entrada. E vamos ver quem vai ser o campeão dos campeões. Vamos trazer agora para você. Agora o cara preparado. Bem preparado. Vamos ver como é que fica a partida. Passou a bola novamente. A bola por fora do travessão. Mas aí vai o Moreno novamente. O Moreno acompanha novamente. Acompanhando o jogo. O Moreno acompanhando de novo o jogo. Você vai estar conosco a partida agora. Ligando no canal. É canal Sinuquinha do Recando da Zema. Uma maravilha. Preparado novamente. Está seu amigo de novo. Dá a perder uma bola, viu? Quem ganhar leva o pacote. É o pacote legal. O pacote bacana. Mas está preparado. Viu que maneira. Perigou. Perigou demais. É um sensacional jogo. Agora vamos com o Moreno novamente. Moreno com a bola. A bola número oito. Vai você. Vai você. Número oito. Beleza. Perdeu o jogo. Perdeu. Foi muita força. Foi muita força. Sinceramente foi força demais. Foi muito a força. Não deu certo. Foi muita força. Legal. Mas o jogo continua novamente. Continua. Muito bom. Bom demais. Vamos trazer agora novamente. Agora mais uma dupla. Vamos trazer mais uma dupla novamente. É o bigode do Recanto da Zema. Com outro rapaz. O seu nome do rapaz. Mas vai ficar assim para você. Vai ficar legal. Vai ficar bom demais. Por isso, nós está para você. Você vai estar ligado conosco. Diretamente da TVS. Você vai estar ligado com a TVS. No jogo normal. No jogo que nós está para você. A partir de agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos as postas. Ver como é que fica as postas. As postas. Como é que fica. Legal. Como é que fica bacana. Vamos ver você. Quero ver você. Agora. Vamos ver você. Isso. Começa o campeonato novamente. São jogos de três bolas. Jogo de três bolas. E o torneio continua novamente. Continua a beleza bacana. O famoso boca de sacola. O famoso boca de sacola. A gente junto com você. Fazendo para você uma jogada. Jogada legal. A jogada que eu acompanho novamente. Vamos novamente você. O seu nome do rapaz de canto. É o jogo do campeonato nacional. Usando a sandália do PEC Calcio Brasil. Uma beleza. Ofe Maria. Nossa. Que tristeza. Vai o boca de sacola novamente. Acompanhou o jogo. Pegou não. Pegou pelo rabo. Pegou pelo rabo novamente. Isso. Maravilha. Ganhou. Levou o jogo. Entra o próximo. Entra o próximo. O próximo. Entra novamente. Boca de sacola. Continua no jogo. Continua no jogo. É legal. Que legal. Que legal. Vamos novamente aí. Vamos começar a recortar. Beleza. Maravilha. Isso. São o jogo de três bolas. O jogo de três bolas de novo. É legal. O jogo de três bolas. Continua. A primeira. Antes. A primeira. Mudou na frente. Mudou. Mudou. Agora é mais falo. Mudou. 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 Mudou.